Essa é a dor de tantos que amam, daqueles que já nem fazem mais planos Lutando pra serem aceitos, lutando pra darem seus jeitos Colocam na cruz esses bravos soldados que de tanto sofrer seguem acostumados Insistem, mas tanto falha e mesmo com quase nada Se mostram por inteiro, se mostram por inteiro 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 Eu visto que um beijo inicie uma guerra Que ser diferente tome a vida severa Mas com muita poesia Seguimos em plena harmonia Seguimos em plena harmonia